Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia. Que seja um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, eu espero encontrar você muito bem. Deixar melhor, com força, com ânimo, com mais sonhos. Oh, seja encorajado. A palavra nos encoraja. Davi se encorajou no Senhor. Nós precisamos nos encorajar no Senhor. Confia nele. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve. Em breve. O que está aí que você sabe que é algo demoníaco? E que parece sim que é tão grande, é tão difícil, que não vai ter como terminar isso em paz. Parece que vai ser guerra sempre e vai continuar em guerra, não. Você não tem buscado? Aqui não fala Deus da guerra, Deus da paz. Ele vai esmagar. Ele vai esmagar essa situação. Ela vai ser colocada debaixo dos seus pés. Você vai ver. Confia em Deus. Muito tempo depois. Morreu o rei do Egito. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. O Senhor lhe respondeu, dou a você a minha autoridade. parecia que, talvez, Moisés em alguns momentos pensou assim, acho que eu vou ter que terminar aqui mesmo. Parecia que ele não quer sair de lá. E não ia fazer algo grande. Eu acredito que ele deve ter vivido momentos que aquilo queimava lá dentro. Mas, como voltar? Mas chega aquele dia que aquelas coisas que nos incomodavam, que estavam ali nos impedindo de ir além, são tiradas. horas. Chega aquele tempo que um tempo morre. Que é o que fala aqui. Esse tempo morreu. Tudo que representava esse tempo tinha morrido já. E o Senhor veio e disse, é hora de voltar. E cumprir com o seu propósito lá. Porque todos que procuravam matar você, prejudicar você, não existem mais. Esse tempo já acabou. Eu dou a minha autoridade a você. Eu acredito que o Senhor está falando aqui com alguém que tem vivido situações assim, que você já não aguenta mais. Você percebe que Deus tem mais com você, mas parece que não dá pra ir. Tem coisas travando. Mas em breve, o Deus da paz vai esmagar essa situação demoníaca que está aí. E vai terminar em paz. E vai terminar em paz. O que parece que vai terminar em guerra, vai terminar em paz. E mais, esse tempo aqui, ó, de perseguição. Esse tempo aqui difícil, de ameaças. ele vai morrer. O Senhor está falando com você aqui hoje? Então tenha certeza. Esse tempo já morreu no mundo espiritual. E está chegando agora. Um outro tempo. O tempo de você cumprir com o propósito da sua vida. De você fazer coisas que você sabe que Deus tem com você. De você realizar coisas que você sabe que Deus tem pra sua vida. Então, ao invés de você se abater, se encoraja no Senhor. Porque o Senhor está falando aqui, ó. Sabe essa situação aí que parece que vai ser guerra do começo ao fim? Não vai, não. Isso vai encerrar em paz. Vai terminar em paz. Você vai ver o Deus da paz esmagar isso aí. Essa obra maligna, demoníaca. E isso vai pra debaixo dos seus pés. Um tempo de perseguição. de ameaças. De ameaças. Está afindando. E você vai viver um novo tempo. Um tempo onde você vai viver experiências que você nunca viveu. Porque Moisés, com o cajado, fez coisas tão grandes. Foi tão favorecido. Enfrentou a nação mais poderosa. O homem mais poderoso do mundo. E saiu vitorioso. E é lindo ver o que Deus fez pelo seu povo. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo. E ele está falando que ele vai esmagar. Oh, meu Deus. Olha aqui. Em breve. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Mas o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. De modo que lhes davam o que pediam. assim eles despojaram os egípcios. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou o seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações e eles escolheram o que os outros haviam plantado. deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Ao homem que o agrada Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Quanto ao pecador Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada a riqueza do pecador é depositada para o justo. É isso que Deus faz. Quando nós perseveramos nele, quando nós resistimos firme, o Deus da paz chega trazendo paz. e é isso que Ele tem para você. Um tempo de paz. O Senhor está chegando com esse tempo de paz. Onde essas obras malignas, demoníacas, que parecem que nunca vão cessar, vão ser esmagadas e tudo vai terminar em paz. Um tempo de ameaças e perseguições está terminando. E um tempo de autoridade de triunfo está começando. E Deus vai te favorecer. Deus vai usar meios que você nunca imaginou para favorecer você. Deus vai tirar da mão do ímpio e não é pouca coisa não, viu? É muita coisa e vai trazer para as suas mãos. Deus tira do ímpio e põe nas mãos do justo. Você eu li aqui, olha aqui, olha o que fala aqui. deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Ó, deu a seu povo as terras das nações e eles escolheram o que os outros haviam plantado. Então, o Egito foi despojado sem força nenhuma, eles entregaram. Por quê? Porque o Senhor fez com que eles favorecessem e eles tiveram que favorecer Israel. Foi um pagamento atrasado por todos aqueles anos de escravidão. Eles tiveram que pagar para o povo de Deus. E o povo de Deus saiu, como está escrito, com prata e ouro e não tinha um enfermo. Depois em Canaã, eles desapossaram aquele povo da terra e possuíram a terra com tudo que tinha lá, plantações, tudo. Então, inimigos serão desapossados. Deus vai fazer com que o ímpio te favoreça. Deus vai tirar o que está nas mãos do ímpio e vai colocar nas suas mãos. Vai vir coisas para as suas mãos que você nem imagina. Você vai ver o que Deus vai fazer. É um tempo novo. um tempo de paz, um tempo de triunfo, um tempo de conquistas, de restituições. Um tempo onde você vai viver o que você nunca viveu. Você vai viver coisas que você nunca experimentou. Você vai experimentar de coisas é um tempo que você não conhece. É o que Deus tem para você. levante-se, resista, se encoraje igual Davi no Senhor, se anima nele, a palavra do Senhor se cumpre. Eu estou caminhando com ele há tanto tempo, eu nunca vi Deus não honrar os seus. eu amo dizer que a fidelidade de Deus é eterna e nós precisamos nos firmar na fidelidade dele. Um momento é só um momento. Tem dias que são mais difíceis mesmo e parece que tem coisa que nunca vai terminar. Uma mulher me contou que ela chegou um dia assim, problema financeiro, no casamento, um marido assim, que ela disse que pensa um homem que eu já não conseguia mais nem ver. Nossa casa era só brigas, eu estava tão cansada e logo cedo nós brigamos e aquela situação financeira difícil e ela falou Senhor, eu estou te buscando mas parece que isso nunca vai terminar Senhor. E ela disse que ela chorando, ela foi e ela ainda nem tinha assistido o programa do dia e naquele momento ela acabou batendo, ela falou que bateu sem querer mas não foi, né? Ela disse que foi um programa até antigo, depois ela assistiu o do dia mas ela acabou batendo a mão num programa antigo e o Senhor falou com ela naquele dia que faltava pouco era para ela continuar resistindo e confiando porque não, nós não perdemos por esperar pelo Senhor tem vitória as coisas mudam e ela disse que ela chorou tanto e falou então Senhor mas eu tenho eu tenho esperado e parece que esse homem tem piorado as coisas aqui em casa estão piorando e ela pegou a palavra aí ela foi ouviu o programa do dia e ela disse que o Senhor firmou aquilo com ela e ela foi curada ela falou sabe bispa eu fui curada de uma tal maneira que eu fiquei forte assim e parecia que eu nem tinha passado por nada daquilo e foi como eu me senti ela disse que eu falei que eu li aquela passagem do Elias que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e ela entendeu que aquele alimento espiritual estava trazendo para ela uma força para que ela pudesse caminhar até o momento da vitória dela que não demorou não demorou o homem o marido dela sofreu uma situação lá e bem grave e eu não estou lembrando agora sinceramente eu sei que foi algo bem grave ela contou os dedales mas me deu um branco aqui eu não estou lembrando e esse homem assim quebrantou de uma tal maneira ah ele foi pego num erro na empresa ele estava fazendo coisas erradas na empresa e ele foi pego e agora ele além de ser mandado embora ele ia ter que responder um processo então era muito grave a situação e aquele homem arrogante que tratava ela mal no desespero ele correu pra ela e pediu ajuda porque ele implicava com ela até ouvir o programa e ele começou a buscar Deus se arrependeu mudou e Deus prometeu né ela disse que ela recebeu uma outra palavra em um dos cultos que é aquilo que era pra ser assim um problemão ia terminar muito bem que Deus ia fazer uma obra ali e assim Deus fez por fim é aquela situação terminou em paz é ele foi lá por entender a palavra pediu perdão pras pessoas pro patrão dele e depois que ele pediu perdão que ele se quebrantou e tal e pedindo a Deus aquele homem parece que desistiu daquele processo ou algo assim eu sei que aquele encerrou e aí ela tinha um sonho de começar um negócio e eles começaram esse negócio eles começaram ali juntos que foi um tipo um mercadinho e isso começou a crescer e ela Deus foi abençoando tudo por intermédio dela e ele acompanhando e assim resumindo a história ela disse meu casamento foi restaurado meu marido se converteu nós estamos muito bem financeiramente aquele problema financeiro acabou porque assim nosso negócio está indo muito bem ela disse que foi uma outra palavra que o senhor entregou e que mandou ela avançar no sonho dela no negócio dela né que ela tinha vontade de ter como mercado e foi crescendo e tem crescido o problema financeiro acabou Deus levantou ela honrou esse marido precisou da fé dela da orientação dela está participando é do sonho dela porque eles estão juntos tudo é por intermédio dela então a vida dela mudou ela falou que tudo mudou estava tudo atrasado a faculdade da filha ela falou a filha já se formou ela ela disse assim está pagando a escola dos outros com tranquilidade ela disse bispa a palavra se cumpriu assim é nos detalhes minha vida mudou mas foi a palavra e num momento ela teve vontade de desistir de tudo de tudo parar com tudo mas ela decidiu continuar ela pegou a palavra ela creu na palavra creia na palavra que esse tempo de ameaças de perseguições está terminando que o senhor está esmagando esse mal essa força demoníaca que você vai ver a ação de Deus te favorecer usando o ímpio você vai ver a mão do senhor te favorecer Deus vai erguer você você vai ser essa fonte de bênção e todos vão ver que Deus tem agido na sua vida e através de você levanta confie em Deus porque tem muita coisa grande guardada reservada aí pra você se encoraja no senhor se anima nele porque hoje ele está aqui confortando você garantindo que as coisas não vão ficar assim elas não vão nada vai ficar do jeito que está você vai ver mudanças poderosas você vai ver a transformação você vai ver o que Deus vai fazer por você eu estou andando com o senhor há muito tempo eu recebo todos os dias testemunhos incríveis ele não mudou você vai viver experiências incríveis com Deus esse tempo difícil já está morrendo já morreu o Deus da paz já entrou em ação e Deus vai tirar do ímpio e vai colocar nas suas mãos Deus vai honrar você pessoas serão tocadas pra abençoar você você vai ver levante-se e confie em Deus não tenha medo de dar passos de fé você tem sonhos confia Deus vai dar meios pra você realizar seus sonhos ela disse que quando ela chega e vê que o prédio é próprio vê o mercado dela ela disse que ela tem uma alegria quando ela está arrumando as frutas os legumes ela falou eu faço tudo com tanto amor porque eu estou vivendo um sonho se me contassem que eu viveria um tempo como esse de abundância de honra meu marido junto comigo me trata com amor eu eu não acreditaria mas Deus mudou a minha história Deus vai mudar a sua história vai reescrever a sua história Deus cura destinos cura famílias cura financeiro Deus honra um tempo morre e outro chega aquele tempo terrível encerra e vem um tempo poderoso o senhor nos dá vitória o senhor nos favorece e não importa ele usa o que for preciso para favorecer os seus filhos e ele vai usar para te favorecer alegre seu coração pega essa palavra e confia porque tudo é possível ao que crê confia na palavra porque o poder está na palavra o poder está na palavra se você crê tudo é possível aquele que crê nada impossível para Deus hoje pode parecer assim impossível as coisas mudarem mas elas vão mudar e Deus está garantindo isso para você elas vão mudar maravilhoso maravilhoso levanta levanta e se anima levanta e confia levanta se encoraja no senhor como Davi e você vai ver o tamanho da obra que Deus vai fazer é muito grande é uma obra tão grande que você vai agradecer por ter resistido por ter perseverado e você vai nos contar você vai edificar todos nós eu tenho certeza disso confia em Deus confia no Deus do impossível se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já para a gente orar Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por cada vida que está comigo essas vidas amadas queridas o senhor separou para si aquele que lhe é querido e o senhor ouvirá quando clamar o senhor é um pai amoroso é um pai presente é um Deus que salva que cura aquele beta que consola o senhor vem e nos ampara e diz não temas porque eu sou com você eu não te deixei não chegou ao fim não terminou eu tenho vitória para você resista eu te levo além ah senhor eu tenho certeza disso que ela seja envolvida por essa graça por esse amor que ela seja consolada cuidada amparada que ela perceba a presença do senhor e receba esse amor sendo derramado no coração dela é o papai é o abba dizendo eu estou aqui eu cuido de você você não está sozinho não está sozinha eu te abençoo eu supro as coisas eu supro eu sou Deus provedor eu vou suprir você eu vou suprir esse passado essa situação vai virar passado você vai lembrar só para testemunhar que ela seja amparada agora pelo seu poder pelo seu amor eu repreendo angústia tristeza peso desespero em nome de Jesus e profetizo força poder autoridade ânimo encorajamento vida a vida dela curada assarada liberta restaurado destino curado a história reescrita em nome de Jesus eu abençoo a vida dela a casa dela a família dela todos que enviaram seus pedidos para oração consagro tudo e tomo posse de mudança Senhor dessa virada do sobrenatural do impossível se tornando real na vida dela de sonhos realizados eu tomo posse de famílias totalmente restauradas do financeiro restaurado a saúde restaurada que ela seja curada a alma curada o corpo curado em nome de Jesus que esse tempo difícil se encerre essa obra maligna seja esmagada em nome de Jesus eu abençoo a vida dela eu abençoo a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus eu abençoo a obra das mãos dela os sonhos dela e eu tomo posse da materialização deles eu tomo posse Senhor dessas maravilhosas notícias chegando eu abençoo cada um que ora comigo concordo com as orações estão sendo feitas e eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista essa unção dez vezes mais que a mente do nosso povo seja um celeiro de ideias sábias frutíferas inteligentes poderosas empreendedoras criativas levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que vida Senhor estejam sendo alcançadas abençoadas curadas restauradas lares estejam sendo tomados de paz famílias que as barreiras já tenham sido quebradas que a provisão chegue até ela onde esse programa estiver chegando que milagres aconteçam para a glória do teu nome eu agradeço demais por tudo peço tua bênção dou a minha bênção e agradeço amém 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 graças a Deus o número do diz que vida é 0 operadora 11 32969449 o ataquari 995 na moca nós estamos hoje casa firme encerramos às 7 maravilhoso amanhã a reunião do Deus que sara domingo santa ceia do senhor consagração dos dizimistas o jejum da manutenção dos projetos conquistas um dia maravilhoso em todos os nossos templos o mesmo trabalho conta com a gente e se o senhor jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém amém Legenda Adriana Zanotto